Música A onda da vitória, que começou em Água Grande e passou por Mesos, já chegou ao distrito de Cantina. Música Ganhar as eleições legislativas, autárquicas e regional do próximo dia 12 de outubro, com maioria absoluta, é o objetivo do ADU. Música Vota no segundo quadradinho. Música Para o distrito de Cantagalo, Paulo Bacuda é o candidato do ADU para presidente da Câmara Distrital. Cantagalense, não vamos deixar que nos votem enganados, não vamos permitir que nos votem enganados, vamos votar, vamos votar em massa, vamos votar no ADI, só o ADI, só o ADI vai conseguir nos tirar do sofrimento em que nós estamos. Música Música No grande comício realizado na cidade de Santana, o povo de Cantagalo pediu mudança para um futuro melhor. Nós queremos mudança no país, e como nós estamos a sofrer, queremos mudança no país. O senhor Patrício vai chegar assim que nós queremos mudança geral. O senhor Patrício Travado vai chegar na sexta-feira para mostrar àqueles corruptos, o aquilo que ele vai fazer em Santana em Príncipe, e o senhor Patrício Travado é o homem propitente para desenvolver Santana em Príncipe como Cabo Verde, já lhe voltei. Eu quero a ADI, porque eu com a ADI, ADI entrou num ano aí, eu sei que eu comprava um saco de arroz punha em casa, mas hoje eu não vou conseguir nem comprar um saco de arroz punha em casa, é por quê? É porque o cara está mal, e quem está lá está gilindo, está gilindo mal. Um adosso, um adosso, um adosso, um adosso, um adosso, um adosso, um adosso. Força ADI Mudança que só é possível com o ADI, partido que vai continuar com a política que era seguida pelo governo de Patrício Travado, derrubado de forma ilegal pela troika formada pelo MLSTP-PSD, PCD e MDFM-PL. O ADI é um partido da mudança, e nós achamos que Santo Meio Príncipe, nos últimos 39 anos, tem caminhado para trás. E nós precisamos de apostar efetivamente numa mudança radical para esse país. O país precisa de avançar, e é preciso que o povo reconheça isso, é preciso que o povo perceba que só o ADI pode levar o povo a essa dinâmica de mudança. Música O ADI e o líder Patrício Trovoada, São a salvação para Santo Meio Príncipe. Para inverter a difícil situação em que vive o povo santumense, é preciso uma maioria absoluta. Agora, é a vez do povo mandar. Vota no segundo quadradinho. Música 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 Música